Quero que você compartilhe agora, porque eu vou mostrar pra você uma ninhada de escorpião, ninhada de escorpião, que foi encontrada em um bairro aqui em Santo Antônio da Platina. Tem áudio esse, produção? Não, né? Então pode colocar as imagens aí, ó. Pra você que tá acompanhando aqui a notícia direta do programa Tribuna NPTV, de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30, a partir das 19h. Dá uma olhada aí no que foi encontrado lá no Eunice Eleutério. Dá uma olhada, gente, aqui em Santo Antônio da Platina. Pra você que está nos acompanhando, as imagens foram cedidas gentilmente pelo nosso grande parceiro, Juninho Queiroz, radialista Juninho Queiroz, tá bom? Aqui pra NPTV, ele divulgou inclusive lá no Facebook dele, muitos compartilhamentos. Estamos trazendo pra você aqui a realidade do nosso município, bairro Eunice Eleutério, está refém dos escorpiões. Olha só, gente, o que foi encontrado. Pense no prejuízo à saúde que isso pode trazer, tá bom? Pra você que acompanha o nosso programa Tribuna NPTV, o setor de epidemias falou com o Juninho Queiroz e informou que estão, em caráter de urgência, Averiguando essa situação e averiguando justamente o bairro ali, Eunice Eleutério, em Santo Antônio da Platina, Pra poder resolver essa situação aí. Todo mundo sabe que os terrenos abandonados, os terrenos baldios, certo? São justamente o foco, principalmente a construção abandonada. São o foco desse bendito, desse escorpião, gente. Que quando picar, quando esse bicho morde, gente, quando ele pica, coloca lá o veneno dele, tem que, ó, ter muita fé, tem que rezar mesmo, viu? Porque a situação fica bem complicada. Fato ocorrido pra você em Santo Antônio da Platina. Compartilha esse vídeo no Facebook ou no WhatsApp, onde você estiver vendo aí, tá bom?